Assim que chegou ao Teatro Municipal, Jarbinhas fez questão de cumprimentar as pessoas que estavam presentes. Emoção compartilhada com os quase 10 mil eleitores que o escolheram no último dia 7 de outubro. Na eleição realizada no ano passado, Jarbinhas e Dr. Heber receberam 9.930 votos. Este número representa 34,88% dos votos válidos em Guaxupé. A posse do prefeito foi feita com a nova mesa diretora da Câmara Municipal já definida. Jarbinhas fez o juramento. Prometo manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, as constituições da República e do Estado. Observar as leis, promover o bem geral do povo guaxupiano. E exercer o meu cargo sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra. Assim prometo. Em seguida, Jarbinhas fez a assinatura do termo de posse. Dr. Heber também fez o juramento e cumprimentou Jarbinhas para então assinar o termo de posse. Durante seu primeiro pronunciamento, o vice-prefeito emocionou-se. Bom dia. Dr. Heber destacou que teve a honra de já ter sido prefeito duas vezes. E lembrou a importância do trabalho na prefeitura e principalmente dos funcionários públicos. Conseguimos colocar Guaxupé onde ela merece estar. É uma cidade que pelo menos nossos filhos vão ver muito bem, vocês mais jovens. Nós estamos aí por isso, sem falta de modéstia. Nós temos só uma intenção, trabalhar para o Guaxupé. Jarbinhas, em seu primeiro pronunciamento como prefeito de Guaxupé, falou sobre a paixão que tem pelo município e pelo seu povo. E o amor, a paixão que eu tenho por essa terra, por esse povo, me levou a isso. Talvez muitas pessoas possam compreender. Mas eu compreendo e sei que minha família é compreende e que acima de tudo, Deus me compreende. Eu sempre destaco esse amor, esse respeito que eu tenho pela cidade de Guaxupé. Porque Guaxupé, como eu disse no meu discurso, é a cidade que me deu tudo. intelectualmente, moralmente e materialmente. Mas o que eu vejo é a vontade que eu tenho de trabalhar por Guaxupé, por tudo aquilo que ele me deu. Jarbinhas destacou ainda o pensamento que tem agora ao assumir um cargo público. Foi aplaudido de pé. Eu vejo que quando você quer entrar numa vida pública, a única coisa que você não tem que pensar é no seu benefício próprio. Se essa pessoa está entrando na vida pública pensando no benefício próprio, nas vantagens que ele pode ter pessoalmente, ou a determinado grupo A ou B, ou pessoas A ou B, ele vai ter um sucesso muito grande. E ao final da entrevista, o prefeito de Guaxupé já falou como seria a sua quarta-feira. 6h30 da manhã, estou lá no barracão, no departamento de obras, e muito feliz por estar lá.